Se a minha vida é Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer que eu te sinto Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer que eu te sinto Não tem ninguém que mande em mim Não tem ninguém que mande em mim